Olá, MRE! Eu quero agradecer o apoio de ter proporcionado a minha viagem aqui ao Festival de Locarno num momento tão, tão, tão especial. Obrigada por acreditar no cinema, no cinema brasileiro. Obrigada por acreditar na arte. Um beijo! Oi, eu sou o Marco Dutra, diretor do filme As Boas Maneiras, junto com a Juliana Rojas. E eu estou aqui em Locarno, o festival acabou de acabar e eu quero agradecer muito ao MRE pelo apoio dado pra mim e pra atriz Isabel Zua pra gente poder estar aqui no festival. Foi uma semana incrível, foi uma estreia incrível pro filme e o apoio do MRE foi essencial pra gente poder vir ao festival representar o filme e sair, inclusive, premiado. Essa foto é de ontem à noite. A gente com o Leopardo de Prata, que a gente ganhou do júri oficial, presidido pela Olivia Sayá. A gente tá muito feliz e muito orgulhoso. E a gente tá muito grato pelo apoio concedido pra gente e pro nosso filme. E agora a gente tá voltando pro Brasil e vamos estrear aí logo mais. Muito obrigado! Tchau!